Tá tudo pronto? Tudo, dona Diná. Não, Sônia, pode ajudar a levantar. Já tomou café, Diná? Já, sim, mamãe. Pode chamar o seu José pra ajudar também. Tá. Maria. Senhora. Depois você verifica se ficou tudo trancado, hein, por favor. Ah, ficou sim. Ô, dona Diná, quando é que a gente volta? Final de semana. Segunda-feira, se tudo estiver bom. Escuta, minha filha já acabou de comer tudo, de leitinho? Comeu tudo. Tá cheinha, filhota? Ó, Diná, leva essa menina no banheiro, senão nós vamos ter que parar no meio de caminho. Vamos, sim, fazer xixi. Sônia voltou. Bom dia, pessoal. Bom vai. Ah, Paty, gorduchinha do papai. E aí, dona Maroca, preparada pra ir pra fazenda? É. Você não quer vir com a gente? Ah, não posso, não tenho férias. Escuta, eu não vou ficar esperando Andresa e Raul, não, que eles são muito embolados. Ah, o papai trouxe pra você uma botininha pra você andar a cavalo, pra você passear lá bastante. Charete, cavalo, andar por tudo quanto é que é. Obrigada. Papai, tem que comprar bonequinha pra você. Não, eu tô dando bonequinho, papai não compra pra você, né? Calma. Aí você fica reclamando. Vem cá, vamos fazer o seguinte. Vai, Sônia, ajuda a gente. Vamos lá embaixo. Cadê ela? Vamos lá embaixo, a gente joga uma bolinha. Enquanto a mamãe arruma as coisas pra você. Vamos? Cadê o senhor? Ah, meu Deus, que coisa mais chata. Passam a vida inteira juntos e agora um não olha pra cara do outro. Você viu? Cara que ele tava? Horrível. Tô achando ele muito abatido. E o que que você queria? Morando longe da filha? Tá sofrendo. Mamãe, não esqueça nunca. Foi o Theo quem quis. Eu não gosto de quem me ama nem debatis. Eu não gosto de quem me ama. Mas você tá matando a porta, né? Deixa eu ver. Peraí, Raul. Peraí, peraí. Peraí, Raul. Tu ouvindo? Você é a louca da tua mãe? Você botou o alto demais. O que que é? A minha hora que eu tô batendo e vocês não me abrem a porta. A dona Guilmar tá passando mal. O que que a minha mãe tem? Eu não sei, ela tá muito ruim. O que que houve, Francisca? Desde ontem que ela tá se queixando assim de uma dor na barriga. Por que que ela não me avisou nada? Meu Deus do céu. Eu já chamei a ambulância. Ambulância? É, a dona Guilmar tá muito mal, coitadinha. Ela tá deitada, encolhidinha, gemendo, gemendo de dor. Parece um bichinho, uma coitada. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Pai, posso ir visitar a fazenda da tia da Bia? Ela falou que é mó barato lá. Ai, filho, você tá de férias. Aproveita. Até é bom pra você esquecer um pouco a briga com a namorada. Não foi só uma briga, não, pai. Eu terminei mesmo. Ah, você gostava tanto dela? Gostava, só que... A Naná não é pra mim, não, viu? O meu mundo é muito diferente do dela. Vai ver que, no fundo, no fundo, eu sou é careta demais mesmo. Pai, sabia que a Bia nunca teve um namorado? Isso não é incrível? Mas a Bia tem quantos anos? Quinze? Ah, agora eu já entendi esse fim de namoro súbito. É lá, hein, filho, juiz. A Bia é uma menina, né? É, a Bia teve uma infância muito complicada. Tá tendo uma adolescência difícil. Ela precisa de alguém que a ame muito. Eu gosto da Bia. Se eu fosse um pouquinho maior e ia namorar ela, ia ser eu. Engraçadinho vai ser, viu? Ô, tio, você sabia que a moto quase mata o tato? Como é que é o negócio? Que história é essa? Ah, se não for choquida, meu irmão, ó. Não tô sabendo de nada. O que aconteceu? É, é sim. Quer ver? Vou te mostrar. Vira. Quase passou por cima de mim. Sozinho, né? Meu Deus, uma moto andar sozinha, isso não existe. É verdade, Alberto. Eu tava de costas. Ela veio pra cima de mim. Se não for choquida me jogar no chão, ela passava por cima. Que tio. Tio. Olha a marca. Agora cicatrizou. Igualzinho a marca da mão. Filho, isso daqui não pode ter ficado travado na hora que você desligou? Não sei lá, filho. Não, pai. Eu desliguei tudo. Desliguei na chave, botei até o descanso. Gente, gente, peraí. Peraí, essa moto tá me parecendo. Essa moto era do Alexandre. Que Alexandre? Alexandre. Alexandre Toledo. Essa moto era do Alexandre Toledo. Tinha essa marca na moto. Igual a tatuagem que ele fez na mão. Idêntica cicatriz da perna do Dudu. Eu tenho certeza. Essa moto era do Alexandre. Muita coincidência o Tato ter comprado uma moto que foi do Alexandre. Eu não acredito em coincidência. Tato ter comprado uma moto que foi do Alexandre Toledo.